Música Moda e Soul Suspect Mais recém lançado o game aí Voltado a suspense Muita ação e muito segredo A ser desvendado Então começando aí Mais um Música Então galerinha Esse jogo aí cheio de suspense e mistério Onde você assumir o papel Do detetive Ronald O'Connor Um personagem que deve Solucionar sua própria morte Ao contrário dos outros jogos De investigação Seu objetivo é saber quem matou A outra pessoa O jogador será capaz de elementos Influenciar pensamentos E isso você também terá Muitas consequências Com seus personagens ligados à história Então fica a dica aí Você que gosta de muito suspense De segredo De desvendar crimes Esse é o jogo recomendado Pelo Castela Game Então fica aí Deixe sua opinião Sobre esse jogo aí O que você acha E se você não é inscrito Se inscreva Deixe seu like aí Favorite E valeu Até o próximo vídeo Música 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 Música